É assim, se eu tivesse um budget ilimitado e pudesse criar o meu próprio plano de comunicação, passaria sempre, dependendo do mercado que fosse, obviamente, mas passaria sempre pela televisão, above the line, isso sem dúvida nenhuma. Porquê? Porque eu acho que continua a ser importante as marcas darem-se a conhecer justamente mesmo que seja uma população mais envelhecida, mas faz parte. Agora, o que eu acho é que todos esses formatos que tu produzes para a televisão, a televisão, enfim, a nível de performance como meio e aquilo que se gasta para fazer publicidade em televisão, eu sempre achei de trabalhos que tive e de projetos em que estive envolvida, que chegava ao fim e aquilo que vinha de métricas era tudo muito vago. Portanto, assim, ah sim, gastei uns milhões, mas não consigo perceber muito bem o que é que aconteceu aqui. que foi justamente o grande salto para o digital, foi justamente essa possibilidade de tu teres métricas muito mais reais e legíveis, se posso assim dizer. Acho que foi o que alterou e que fez com que o digital, a nível de publicidade, desse um grande salto, porque tu não tens de gastar 10 milhões para chegares a muita gente, não é? Pronto, mas eu acho é que os formatos que se criam para a televisão têm que ser transversais a todos os canais, ou seja, o mesmo anúncio que tu vais gastar uma pipa de massa, se fosse uma marca enorme, tu vais fazer uma produção de um anúncio, esse anúncio vai com certeza popular outras plataformas, portanto, vai ser sempre transversal, até porque assim, a nível de marketing, lá está, tem que ser 360, tens que ter uma comunicação transversal, a experiência do consumidor no final tem que ser perfeitamente, é seamless, tu vês um MUBI, ou vês, ouves na rádio, ouves na televisão, ouves na net, portanto, toda a experiência, toda a envolvência da marca tem que estar presente em todos esses elementos, e portanto, tendo budget, tens um mercado que tem, o teu target tem a ver, portanto, com aquelas pessoas, eu acho que faria uma campanha transversal, assim, a nível de meios, não deixaria a televisão de fora.